Olá amigos, aqui Ricardo de Moura, profissional de Educação Física, ligado à natação há muitos anos. Fui a 7 Jogos Olímpicos, 6 Jogos Pan-Americanos, 25 Campeonatos Mundiais. Estamos aqui para conversar sobre os grandes desafios na formação dos atletas dos esportes aquáticos. Em primeiro lugar, o grande desafio é o acesso. Um país que tem só 2,7% das instituições escolares com piscina. O problema é o acesso. Segundo, aprender a nadar. O homem não vive no meio líquido. Terceiro, os locais de aprendizagem. Ensinas frias, rasas, profundas. É um desafio. Outro desafio é a confiança que você tem e a expertise do profissional que recebe o atleta. E é que cria uma atração para que essa criança possa se desenvolver e ficar no esporte. Lembrar que brincar também é coisa séria. Outra, comunicação. A comunicação é fundamental. É que os atletas, os pais, as pessoas ligadas entendam exatamente o que está fazendo. Outra coisa é o processo, que é mais importante que o resultado. É preciso haver um processo. Um acompanhamento longitudinal. Não só do ponto de vista técnico do nadador, do atleta, mas principalmente da maturação. Essa maturação vai estar ligada exatamente aos resultados. O apoio da família. Sem apoio da família é outro desafio que é importante. A entrada no sistema competitivo. Precisa que o atleta continue motivado a entrar no sistema competitivo. E, principalmente, paciência, resiliência, perseverança, similidade, pontualidade e respeito. Isso tudo involucrado é o que são os grandes desafios. Estamos aqui para incentivá-los a fazer o curso do professor Guilherme Tuchel na Universidade Federal do Rio de Janeiro e ampliar essa discussão. Muito obrigado. Estejam lá.